Meu Deus do céu! Vamos lá, agora vamos ver o que interessa. Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Di Cariello. Eu sou a Deca Cariello. E solta a vinheta! Reveu logo no nosso canal e seja bem-vindos a mais um vídeo galera, né amor? Exatamente, trazendo mais um lançamento pra vocês aqui. Recebemos um box da Anai aqui. O novo sabor da linha Symbols Moon. Então vamos montar o nosso host aqui e vamos ao que interessa. A gente também não teve a oportunidade de experimentar. Vamos estar experimentando junto com vocês agora. Então vamos comigo. Rocha montada. Já está no esquente aqui com o nosso alumínio novo do Fernando Sorrilli aí. O Alu Forever. Então mais uma vez usando no nosso canal esse alumínio top. E vamos experimentar o lançamento da Anai da linha Symbols Moon. Então vamos ao que interessa. E vamos passar a nossa review do que a gente achou desse novo lançamento. Na nossa análise, né? Na nossa análise da Anai Grilé Live sobre esse novo fundo. Esse novo sabor. Em breve provavelmente nas lojas em todo o Brasil. Como o lançamento ainda não chegou nas lojas, mas a Anai mandou pra gente o kitzinho top, como sempre mandou um unboxing da hora. Representou legal. Representaram mandando pra gente esse lançamento em primeira mão. pra gente soltar pra vocês aí do outro lado da tela. Vamos ao que interessa. Sentindo um cheiro aqui galera, remete muito ao cheiro de morango. Né? Eu consigo sentir um cheiro de morango. Um cheiro de balinha. Então é um sabor artificial. É um morango mesmo. Morango. Morango. E fumando. Você que já tá aí com a mangueira, já pegou a mangueira aqui e não quer largar. Será que parece morango ou não? Então vamos a... A proposta da marca é qual? Eu... Pelo que... Né? Fiquei sabendo. Era framboesa. O que que você pode falar pra galera? Morango, framboesa. Tem ou não tem o serinho da mangueira, sua nota, vai decona. Realmente. É... Não é a proposta da marca, né? É um morango. É um morango. Morango assim bem... Não... É um morango refrescante. Então, na minha percepção, é... O cheiro é muito parecido com... 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 Esse artificial de balinha mesmo. Posso fumar agora? Com gentileza. Se você me permite. Posso? Tô te passando aqui na gentileza, cara. Vou dar a sanzinha aqui na tela pra vocês. Eu não sou muito fã, galera. Já conhece. Eu não sou muito fã de fumo doce. Mas... É muito agradável. Realmente você se sente morango. A nossa análise... Morango pra vocês aí. Né? Como tá na nossa capa aí. Tem um moranguinho aí que a produção nem colocou. Mas vai colocar que nós já deu trabalho. É, na verdade. Porque nós é top! E lembrando... Tá rolando o sorteio! Êêêêêêêêê! Quando você fala isso, eu chego ficando nervosa! Que sorteio tá dando o que falar! Estilo dub, narguilelê! parceria fechadíssimo. Top, 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 sol na aveira top. Primeiro link da descrição para você aqui, participe do nosso sorteio, vamos buscar a nossa meta aí, que é buscar a placa e o sorteio é um narguiri top montado para vocês com vaso a Stay Top Rashid, um vaso bless, prato, rocaking imperial e o Rocha UHT, pegador da Nubes também. Ficou lindo esse setup. Quer participar? Primeiro link na descrição, vai jogar você direto para o Instagram, então participe e boa sorte, vamos bater essa meta para a gente sortear. Bateu a meta de 85 mil, sorteio ao vivo no Instagram com você, se pá com o Clebinho da Estilo Dumb. Falei, chamei. Toma, vai estar presente com a gente aí, então vamos estar gravando esse sorteio junto com ele. Se não for o Quint, vai até ele. Exatamente. E ele é em parceria com ele, então vamos buscar mais um videozinho top, batendo papo, uma xixa massa e o sorteio ao vivo para vocês. Se você é novo, não se esqueça de... Você. Você. É, você mesmo. Você, você, você. Lembra aquela música? Você, você, você. Você, 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 você. É novo no canal, não, já falou isso aqui. Tá, não, já falei também. É no automático, tá ligado, né? Não se esqueça de se inscrever, botãozinho vermelho aqui, ativar o sininho da notificação e ficar por dentro de todos os vídeos. Instagram e Facebook, galera, toda novidade que está sendo postada nas nossas redes sociais. Então, vem para a nossa família na Guilelei, vem com a gente. Mas anota! Quer anota? Qual é a sua nota, amor? Sobre esse lançamento da linha Símbolos Naimum. Eu vou dar a nota 8. Nota 8? Eu vou dar 8 também. Negócio fechado. Ih, eu não posso pegar a mangueira, porque, porra, não é? Não é? Calma, eu tô aqui. Deu nota 8, não larga a mangueira. Mas não é sinônimo de... Não, é, 8 é... É porque eu gosto de fumar, gente. É. Claro. Uma novidade, ela gosta de fumar. Quem não gosta de fumar? Gostar de fumar. Eu gosto de fumar. Mas vamos ao que interessa. Tem ou não tem o selinho da Narguilele Live? Tem ou não tem o selinho da Narguilele Live? Tem ou não tem o selinho da Narguilele Live? Ih, tem o selinho da Narguilele. Com certeza, lançamento super válido para vocês. Em breve, nas melhores tabacarias do Brasil. Narguilele, chega ao final de mais um novo vídeo. Não fique triste. Não chore. Por que choras? Não chore. Semana que vem tem mais para vocês. A Narguilele agradece imensamente a todos os nossos inscritos. A nossos amigos, a nossa produção, a nossos colaboradores. A você. A você do outro lado da tela. Principalmente a você. A Narguilele fica por aqui. Até a próxima. Isso. É Narguilele Live. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.